Olá, pessoal! Então, eu tô na outra aula aqui, que já estava terminada, mas eu quero voltar só para mostrar os detalhes para vocês, para essa nossa chaleirinha ficar bonitinha. E se você quiser transformar essa chaleirinha num bule, é bem simples. Ó, o bule, tá bom? E para transformar no bule, a gente trabalha o bico do bule sempre com trança pronta, né? Eu não vou fazer para vocês verem, mas você vai sempre enrolando a trança e vai passando cola nela até ela chegar. É fácil de fazer o bico do bule, tá? Se vocês quiserem um negócio mais fininho. Se você achar difícil, arruma um pauzinho pequenininho e vai enrolando isso em volta do pauzinho, sem deixar a cola pegar. Mas é fácil fazer assim, ó, ó. Tá? Que dá para fazer. Mas essa daqui, como é uma chaleirinha, eu vou mostrar para vocês que eu fiz aqui, ó, o acabamentozinho da parte de cima da boca da nossa chaleirinha. Eu coloquei uma trança bem estreitinha e fiz uma florzinha para vocês verem, tá? No acabamento, que depois só vai faltar só o betume, o verniz para dar acabamento. Então, essa florzinha aqui que eu falei para vocês, a gente faz ela com uma trança bem fininha. Então, é facinho fazer a florzinha com trança. Você passa a cola aqui, ó, no pedacinho e vai enrolando ela até o tamanho da florzinha que você quer. Fica parecendo um botão, que fica também delicadinho para colocar em peças pequenas. Então, tem que fazer aquela rosa que eu ensino que nem todo mundo aprende a fazer aquela rosinha, ok? Aqui fica mais fácil. Ó. O acabamentozinho aqui, ó. Você faz uma florzinha, ó. Enrolada com uma trança. Tá bem fininha a trança. Se você quer fazer a flor grande, você usa as tranças largas. Essa daqui, ó. Essa daqui é toda feita com trança, ó. Essas florzinhas aqui parecem um botão, mas fica bonitinho e bem firme, tá? Uma peça que você depois de vernizada vai lavar e não vai ter problema nenhum, tá bom? Então, aqui, ó. Eu fiz quatro florzinhas para colocar aqui na nossa chaleirinha para ficar mais bonitinho, né? Depois a gente entra só com o verniz. Eu vou passar a cola nela. Primeiro, porque eu falei que eu gosto de colocar cola com álcool, porque ela fica durinha. Quando você entrar com o verniz, o betume, então, a tua peça tá bem firme. A cola, ela... Ela deixa a tua peça, assim, mais garantida. Gente, eu vou colocar aqui, ó, quatro florzinhas. Aqui não cabe folhinhas, mas só as florzinhas já dá um acabamento bonitinho na nossa chaleirinha. É uma chaleirinha... É como eu sou... Eu trabalho com decoração de flores. Eu sou florista. Então, quando eu tinha loja, que agora eu não tô mais com loja aberta, todas essas pecinhas aqui que eu fazia, eu utilizava flores de seda. Ou flores naturais no dia das mães. Então, depois dela trabalhada com flores, eu colocava muito tulipa caída, né? Ela fica linda. Então, aquela orquideazinha, pingo de ouro, também fica muito bonito aqui, caído nessa nossa peça. Então, tá aí, ó. Agora eu vou passar aqui um pouco da cola branca com álcool. Vou pôr mais um pouquinho de álcool aqui. Pra ficar mais fininha, pra secar rápido. Ela seca em meia hora, ela já tá no ponto de você passar o teu verniz, o teu betume. Ok? Ah, antes disso, eu quero mostrar pra vocês outra garrafinha aqui. Que dá pra fazer um bule, porque ele é compridinho. Essa aqui é a garrafa de água. Ó, você corta em cima, tá? Tira só a partezinha de cima dela. E ela fica... Dá pra fazer um bule. Até que dá pra combinar com a chaleirinha. Aqui, ó. Tá? Se você não quiser ela com a boca menor, igual tá aqui, você recorta aqui, ó. Então, essa partezinha aqui, ela vai ficar quase do mesmo tamanho. Um bule e uma chaleirinha. Aí, como eu vou ensinar vocês a fazer uma bandejinha com caixa de papelão, a próxima aula eu vou ensinar vocês. E vocês colocam essas duas peças em cima da nossa bandejinha pra decorar um espaçozinho seu. Depois de trabalhada, ela fica uma graça. Desde quando vocês fazem esse bulinho bonitinho, com o bico bem fininho aqui, e as flores iguais pra você fazer uma decoraçãozinha. Entenderam? Fica bonitinho. Então, tá. Vamos passar aqui nosso álcool com cola cascurese. Eu quero dizer pra vocês também uma coisa. Tem uma cola que ela não é a cascurese, né? Essa daqui eu não tô fazendo propaganda, tá? Mas é que eu só uso essa cola. Porque tem umas outras imitações aí que você paga até mais barato, só que ela não presta. Ela fofa, deixa a tua fibra, parece que estufa. Se não sei se contém muita água, eu não sei qual é o problema dela. Eu sei que eu indico a cascurese. Então, vamos passar aqui, ó, pra finalizar nosso acabamento da nossa aula. Pode passar bastante. Quanto mais cola você passar na tua peça, mais ela vai ficar firme. Porque a cascurese, depois ela fica incolor. Ela não mostra que você passou cola. Ó, eu acabei de passar nessa daqui na primeira aula, ó. Já está secando. Se você não quiser usar o betume pra não envelhecer a sua peça, então você usa cera de chão alto brilho. Eu não vou falar a marca. Mas aquela bem perfumada, que você usa no chão, ela é muito boa também pra nossas peças. Mesmo depois que você tiver com ela na sua cozinha, que você lavar e tirar um pouco o brilho da sua peça, você pega um pedacinho de pano ou um pincel, coloca no vasilhamezinho e vai passando. Cada vez que você lavar a sua peça, você coloca a cera alto brilho. Porque ela vai ficar perfeita de novo a sua peça. Mas antes de tudo, use a cola cascurese com álcool. Todas as minhas peças, eu uso essa cola que eu faço em casa. Essa aqui você não vai achar pronta. Você vai ter que fazer. Aqui é só a mistura. Pode molhar bastante a sua fibra, de preferência pôr no sol, né, pra secar rápido. Se você tiver com pressa na peça, você põe assim num lugarzinho que bate o sol. Ela seca dentro de 15 minutos, é o máximo que você vai esperar pra sua peça tá sequinha. Aí você vai falar assim, nossa, mas ela já tá bonita sem o betume, porque ela tem um alto brilho. A cola, ela brilha. Eu falo pra passar o vernis ou o betume, porque na hora de lavar depois, se tiver só com a cola, você não pode tá levando ela embaixo pra uma torneira. Porque senão vai amolecer. Porque ela é a base de água e álcool. Eu colo a cola nela inteira. Ela não demora nada pra secar. Tá bom, pessoal? Então tá aqui, ó. Se vocês se interessarem lá, né, de fazer um bulezinho, usa um, ou usa a própria garrafa de álcool pequena, ou se vocês não tiver, porque sempre tem, porque é só ir lá no mercado fazer igual eu faço, eu só compro o álcool igual. Pra mim poder, com cinturinha, né? E aí vocês fazem igual que vai ficar uma gracinha. Pra presentear no dia das mães, né? Vai ficar linda, tá? Que Deus abençoe, curte o meu canal, se inscrevam se vocês gostarem, passa pros seus amigos, seus parentes, compartilham. E logo eu estou de volta com a nossa bandejinha de papelão pequena, porque eu faço as grandes, média e pequena. E essa que eu vou ensinar pra vocês, ela é bem pequenininha. Eu tô tirando fibras novas. Vai vir fibras bem bonitas que eu tô tirando lá na chácara aí embaixo. E aí vocês vão ver o trabalho que ela vai ficar mais bonita com a fibra nova. E eu vou ensinar vocês a fazerem a bandejinha, pra vocês trabalharem ela, colocar na cozinha. Também serve pra pôr tempero, ok? Até a próxima aula. Fica com Deus, fiquem em casa, se cuidam. E logo, logo vai passar tudo isso na nossa vida. Um beijo para todos.